e aí tá aí ó eu tô fazendo a limpeza nos alto-falante para poder instalar os reparos neles o tíner aqui ó passa o tíner em volta onde vai remover a cola né e aí é só vim puxando e tirando com tíner sai bem mais fácil já aquele ali ó e esse aqui não saiu tão fácil porque eu acho que fizeram recolagem nele e usaram uma cola que não é cola original de alto-falante que deu me livre parece uma casca uma casca dura seca eu tive que vir passando a faca passando o tíner né passando tíner e passando a faca e removendo e rapando 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 e ele tá de jeito e não porque eu rapei mas tava assim já então sinal de que alguém já fez uma recolagem aqui mesmo lixou para tirar a cola antiga e lixou deu uma lixada ficou desse jeito ó e mas tem problema não isso aqui é alumínio não enferruja nem nada só colar aqui beleza já esse daqui ó e ele tá original ó ó e tá pretinho quer dizer não né isso aqui ó essa daqui se eu não me engano e a borda que ainda tá aqui um pouquinho eu removi aqui ó e eu removi só que aqui ainda acho que tá uma outra camada aqui eu vou ter que raspar também e esse daqui eu vou ter que raspar também provavelmente e finalizar aqui também aquele ali eu já dei uma raspada já deu uma raspada aqui só que precisa limpar bem mais limpado e não sei se vocês estão vendo tá suja eu tampei aqui mas mesmo assim ainda caiu algumas coisinhas ali tem que vir com o compressor e assoprar e aqui passar um bom bril com o thinner e vai limpando o excesso e o restou e né recesso não o restou e que ficou aqui restinho de de colinha que tem ainda aqui ó na beirada aqui ó tem uma colinha aqui passa um bom bril com o tineiro aqui para limpar tudinho deixar tudo de limpinho e os reparos do alto-falante novo só que eu mandei trazer faltou uma tampinha aí tá vindo a outra tampinha mas por enquanto eu posso montar o cone e fazer os testes nos alto-falante para ver como é que ficou aí quando chegar a tampa quando chegar a tampa é só tampar eu já testei aqui ó pra ver como é que fica o encaixe ele encaixa certinho aí fica só folhinho ali ó do alto-falante trabalhado da bobina trabalhar pega em nada não raspe nada tô empurrando não sei se dá pra vocês ver ó tô empurrando fica a folga certinha e ele ó eu sei se vocês conseguem ver ó essa centragem aqui ela é diferente a centragem do alto-falante antigo que é dessa carcaça aqui essa carcaça essa carcaça é do alto-falante antigo e a bobina aqui ó esse aqui ó é o alto-falante que tava funcionando eu tenho vídeo do teste desse alto-falante quando ele chegou um ele queimou de vez que é aquele ali ó a bobina aqui ó e o que sobrou da bobina aqui ó ó o que sobrou da bobina e essa daqui tava queimando e por isso eu falei é que esse alto-falante tava funcionando estranho ele tava estranho ele não tava normal ele não tá com uma potência boa uma resposta boa igual os outros novo lá que eu comprei o novo não né é usado aqueles lá mas aqueles lá estava inteiro e isso aqui ele já tá começando a queimar ó e tocava tocava até bom mas só que eu pelo menos no meu ouvidômetro eu notava que ele não estava igual os outros não estava legal tá aí ó o motivo eu já tava meio que perdendo a eficiência dele por causa disso aí ó já tá queimando e a centragem dele ó é única diferente do reparo novo esse antigo do cone preto aquele ali do cone branco branco e esse aqui é o cão preto esse aqui ele tinha uma centragem só já o do cone branco novo do modelo novo do tornado novo ele tem deixa eu pegar aqui duas centragem ele tem a centragem em cima e uma centragem embaixo em cima a centragem ela tem mais ondinha embaixo ela tem menos onda e é mais larga as mais onda tem menos onda mais onda e é duas centragem provavelmente para aguentar um tranco maior né para segurar mais o a potência que você for aplicar no na bobina para dar uma segurada mais para o alto falante não mexer muito ele dá uma pressão maior você pôr mais potência ele dá uma pressão maior e não tem corre o perigo de estragar a mecânica e de romper a mecânica do do alto falante né a centragem ali ela segura mais tem essa diferença aí e bem é isso aí né agora é montar os alto-falante montar os reparos e é só felicidade é isso aí valeu falou já chegou os reparos já vou limpar os alto-falante para poder receber os reparos então é isso aí e depois ainda tenho eu ponho outro amplificador eu vou ter que fazer algumas modificações nele para ele funcionar mais legal que ele tá respondendo ele começa a responder o volume de quando você aumenta o volume ele demora um pouquinho para responder legal fica engasgando eu vou fazer o reparo nisso aí mas é isso aí e como vocês podem ver já estou fazendo a preparação dos alto-falante para das carcaças para receber o cone novo é isso aí valeu falou já